O projeto Anjos Soma, que ajuda milhares de pessoas pobres aqui em Goiânia, vai agora receber ele próprio uma baita ajuda. A instituição é uma das beneficiadas pela campanha Natal para Todos, aqui da Record TV Goiás. De cesta básica para alívio da dona de casa. Estava faltando o arroz, o feijão, né? Que é o mais principal que a gente pode comer, né? E com a cesta faz a diferença, sim. Tudo isso que tem aqui, a gente tem farinha, tem arroz, tem feijão. Se a senhora fosse fazer o supermercado normal, pagar do próprio bolso, conseguiria comprar? Não, não. Tem outras coisas que a gente tem que comprar, remédio para criança e tudo. Então, realmente, seria difícil. E claro que tem também entrega de presentes para a alegria da criançada. E adivinha só, exatamente o que elas pediram de Natal. Uma boneca. É? Você gostou? Gostei. Era exatamente o que você queria? Sim. Você pediu isso? Sim. A ação acontece no Conjunto Veracruz I, graças ao Grupo Anjos Soma. Formado por voluntários, o objetivo é fazer doações em comunidades carentes da região metropolitana e Aparecida de Goiânia. Fazemos uma triagem para cadastrá-la no Anjos e aí tem suporte psicológico, a gente tem voluntários psicólogos, a gente traz para essas famílias, dentista, enfim. Temos vários parceiros para atender. Trazemos também uma palavra de motivação, testemunho de realização. Além de doações de cestas básicas, também é feita a distribuição de brinquedos, de sopão e ainda ações voltadas para incluir jovens e adultos no mercado de trabalho. Nós também temos um projeto que chama Forma Mais em parceria com a Soma e o Grupo Anjos, que é realmente trazer conhecimento para jovens e ingressá-los no mercado de trabalho. Então, a gente profissionaliza esses jovens. Nesse ano de 2022, foi 35 jovens encaminhados para o mercado de trabalho. O projeto faz parte do Grupo Soma. Tudo que for arrecadado durante a campanha será destinado para ações como esta e, assim, transformar a vida de famílias carentes que passam por dias tão difíceis. O propósito é transformação. É a transformação humana. Queremos unir, unir forças. Não é um projeto do Anjos, do Grupo Soma. É um projeto que a gente quer realmente que várias pessoas tenham como exemplo para poder ajudar cada vez mais. E a Record é muito forte e somos parceiros. Você aí de casa também pode ajudar. Até o dia 8 de dezembro, as doações podem ser feitas na sede da Record TV Goiás ou nos pontos de coleta dos parceiros. As doações são entregues antes do Natal e, no fim das contas, todos saem ganhando. Nós muito mais recebemos do que doamos. A cada ação que fazemos, a cada visita familiar que fazemos, saímos diferente.